E aí galera, hoje para já que eu tenho o canal o Alô Mândega 2, o Alô Mândega de Mundo Galótico, o Trufateste, o Mândega Gnome, o Cabeça, o Espacinho, a Cabeça e o Universo são meus canais também, esse que eu estou indo até não mais, então este projeto que eu já explico aqui em alguns vídeos nos outros, e aqui talvez trazer vídeos mais editais, senão a gente ia levar atrás da gameplay ou ou negócios assim. Então é mais isso mesmo, daí vou ver que eu faço mais coisas sobre esse canal, que vai ser quase um dos outros, não é uma menina cheia pra ele, eu queria mais com a intenção de ter atletas, esses genomes de pessoas importantes pra mim, e talvez eu faço mais lá uns vídeos assim o vlog editado e mais gameplay editada, mas meu foco por supor ainda vai ser meu canal gnome engine 2, que é o que mais cresceu né, entre todos os meus canais, então fica aí pra o aviso, vou lançar acho que mais alguns shorts pra esse canal, só pra ter alguns vídeos né, de relevância.